E pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts E bora lá então, se você está gostando da campanha E finalmente saiu já o capítulo 17 Saiu muito rápido, comparado com o 16, né? Enfim Vamos lá então, compre uma nova varinha com Olivaras Encontre-se com Olivaras Bem-vindo de volta ao Olivaras Quem me dera que fosse sob melhores circunstâncias Contou ao Sr. Olivaras que quebrou minha varinha? A Madame Rick Peake já quebrou muitas varinhas quando jovem O Sr. Olivaras devia me dar comissão É uma pena, mas quando uma varinha se vai Outra ganha a chance de escolher seu bruxo Eu posso ter uma varinha nova? Se uma nova varinha quiser você Você não é mais a mesma pessoa que era quando chegou em Hogwarts, Sra. X Já era hora de você ter uma varinha nova Você quebrou minha varinha só porque queria que eu tivesse uma nova? Eu queria que você entendesse que se me desafiasse de novo Eu destruiria algo muito mais valioso O que é isso? Uma amostra de varinhas excelentes esperando encontrar seu primeiro bruxo Uma varinha de ébano de 28,5 cm com núcleo de fibra de coração de dragão Perfeita para magia combativa e se sente confortável nas mãos daquele que se consideram não conformistas Uma varinha de sequoia de 28,5 cm com núcleo de pelo de unicórnio As varinhas de sequoia não dão sorte, mas são atraídas por pessoas que tendem a transformar tragédias em algo positivo E uma varinha de loureiro de 30,5 cm com núcleo de pena de fênix Reza a lenda que varinhas de loureiros não podem realizar atos desonráveis Para ser sincero, na busca pela glória, as varinhas de loureiro realizam magias poderosas e às vezes letais Elas são lindas e letais E tudo mais que se possa imaginar É claro que esta é apenas uma pequena amostra Tenho certeza de que tem muitas perguntas Vamos falar sobre a varinha ideal Examine as varinhas, uma estrela para passar, uma hora de duração E terminamos aqui então de examinar as varinhas Bora então continuar Muito bem Uma varinha de ébano apropriada a magia combativa Uma varinha de sequoia com uma propensão para a sorte E uma varinha de loureiro conhecida por realizar atos poderosos na busca pela glória A varinha escolhe o bruxo Mas por curiosidade, qual qualidade mais atrai você? Boa sorte Um pouco mais de sorte sempre cai bem Eu estava torcendo para você dizer isso Vamos ver se essa varinha de sequoia de 28 centímetros e núcleo de pelo de unicórnio combina com você Muito obrigado Sr. Olivaras Essa varinha é incrível Vá em frente, gire a varinha É uma ótima varinha Sr. Axis Vamos fazer uma visitinha a Mudogo Fletcher, nosso velho amigo Você ainda não respondeu minhas perguntas sobre você e meu irmão Além disso Você não devia estar usando o mapa do Maroto para achar o agressor de Fletcher? É uma longa história, mas se minha informação estiver correta Fletcher deve responder todas as nossas perguntas Encontre-se com o Mundongo Encontre-me na Travessa do Tranco Contarei a você toda a verdade Interrogue Fletcher com o Rick Peek Encontre-se com o Mundongo Por pouco você não dá de cara com o Fenrir Greyback Considere-se sortudo Soube que você tem acesso a ovos de quimera Ter o Rick Peek como sua babá é uma grande sorte Ótima varinha Como sabe que eu tenho uma nova varinha? Tenho um olho afiado para objetos valiosos Ah bem, a Rick Peek quebrou a antiga Ela quebrou uma das minhas também E as minhas pernas Ambos sabemos que você fez por merecer A que devo esta visita nada agradável? Você mentiu para nós Fletcher Não que isso seja uma surpresa Não que eu duvide Mas do que exatamente você está falando? Você nos disse que alguém havia te atacado E roubado o mapa do Maroto Isso aconteceu mesmo E esse alguém levou o mapa de volta para Hogwarts Você sabe que isso é verdade Porque está com o mapa Pelo menos foi o que eu ouvi dizer Eu interceptei sua carta, Dunga O que? Se insultar minha inteligência bancando idiota Vou arrancar sua língua Eu posso explicar Fique à vontade Interrogue Fletcher Uma estrela para passar Três horas de duração E beleza, teremos aqui então de interrogar Fletcher Bora então continuando Tá bom Eu admito que ninguém me atacou Mas não sei com quem estava o mapa Antes de você em Hogwarts Eu juro Como você pode não saber Para quem o vendeu? O comprador me pediu para deixar o mapa Do lado de fora do cabeça do javali E ele deixaria os galeões E você quer que eu acredite Que confiou nesta pessoa desconhecida A ponto de deixar o mapa lá? É claro que não Fiquei vigiando o tempo todo Mas alguém o pegou sem que eu o visse Eu juro Você acredita na história desse mentiroso? Não acredito nele Não, não consigo acreditar em nada do que ele diz Concordo O que faremos para arrancar a verdade dele? Vá até Hogsmaid e investigue no cabeça do javali Se a história dele tem algum traço de verdade O senhor Fletcher e eu Vamos continuar a nossa conversinha Não posso ir com ele? Por favor, leve-me com você Encontre-se com Aberforth É melhor você evitar o cabeça do javali no momento Encontre-se com Aberforth e Dumbledore No cabeça do javali Encontre-se com Aberforth E beleza, então enquanto a gente espera Aqui essas 3 horas Vamos vir fazer as aulas E bora vir então fazer a aula de transfiguração primeiro Trocar cartola e coelho 5 estrelas para passar 3 horas de duração Aula sobre substituição de coelho e cartola Bom dia turma Hoje praticaremos feitiços de substituição Trocando um coelho por uma cartola Espero que achem minha aula tão fascinante Quanto trouxas acham os chapéus de bruxo Vamos começar com uma revisão dos feitiços de substituição Fim do celular X Você poderia responder essa pergunta? O que faz o feitiço de troca? Troca objetos um pelo outro Demonstração de substituição Coelho e cartola Agora eu vou demonstrar como substituir um coelho e uma cartola Foco Não querem que as cartolas fiquem com o rabo de coelho Preparar-se para acalmar o coelho Transfigurar um coelho desconfiado não é fácil Tranquilizem seus animais primeiro Nunca dispensei a oportunidade de fazer um carinho em um bichinho E dessa vez não vai ser diferente Memorizar formatos Agora que já conheceram seus coelhos Estudem o formato da cartola Vocês precisarão lembrar da forma da cartola para essa transfiguração Preparar-se para transfigurar Estarei observando enquanto vocês praticam a substituição de coelhos e cartolas Agora a turma mostrem suas transfigurações E beleza, temos aqui então a aula de transfiguração E aprendemos a trocar cartola e coelho Bora então continuando E vamos então para a nossa segunda aula de defesa contra as artes das trevas Fumos Cinco estrelas para passar, três horas de duração Imobilizar diabretes Hoje vocês aprenderão fumos em defesa contra as artes das trevas Também é conhecido como o feitiço da cortina de fumaça É claro que os diabretes estão à solta de novo Imobilizem eles para podermos começar Os diabretes mais resistentes ainda estão à solta Lancem flipendo para afugentá-los Lançar encantos protetores Vamos avançar para o lançamento de encantos protetores Essa é a última chance de lançar o encanto protetor Explicação Guardem as varinhas, está na hora da sua aula teórica Hora de testar o seu conhecimento sobre fumos Lançar fumos cria que tipo de nuvem defensiva? Fumaça Demonstração Agora vou demonstrar como lançar fumos Não deixe a cortina de fumaça atrapalhar a sua concentração Preparar-se para defender É a sua vez de lançar e se defender de fumos Tente lançar fumos agora E beleza, temos aqui então a aula de defesa contra as artes das trevas E aprendemos fumos Bora então continuando Então vamos agora voltar aqui a nossa história Encontre-se com o Aberfort Dão um bodor na cabeça de javali Encontre-se com o Aberfort Cabeça de javali Madame Rosmerta me banil do Três Vassouras É uma coincidência e tanto te encontrar aqui, Finceloi É claro, tenho meus meios de estar em todos os estabelecimentos que vendem bebidas do mundo bruxo simultaneamente Seja bem-vinda, criança O que achou do lugar? É incrível É incrível Este lugar deve ser muito antigo E é mesmo Assim como metade dos freguizes Qual é o seu nome? Finteloiax Ah, já ouvi falar de você O tal cujo irmão é um tanto suspeito Eu não diria que ele é suspeito Não quis ofender Só sei como é viver a sombra de um irmão Qual é o seu nome? Aberfort Dumbledore Você é... Aham Ele é meu irmão Não precisamos nos aprofundar no assunto Você é um pouco novo para a maioria dos produtos que oferecemos Na verdade, eu queria fazer umas perguntas sobre um homem chamado Mundongo Fletcher Eu o bani do meu bar Posso te fazer umas perguntas sobre ele? Não, não pode Em parte porque tem uma estalagem para gerenciar Mas principalmente porque eu odeio Fique à vontade para perguntar por aí o quanto quiser Pergunte sobre Fletcher Uma estrelou para passar e três horas de duração E beleza, vamos aqui então de perguntar sobre Fletcher Bora então, continuando Encontrou o que estava procurando? Na verdade, não As pessoas viram Fletcher lá fora Mas não sabem o que ele pretendia Talvez esta carta ajude De quem é? Meu irmão Ele me pediu que ia entregasse a você Caso viesse até aqui com uma cara de perdido Mas como? Você pode perguntar a ele Não que ele vá te dar uma resposta direta Encontre Dumbledore Por favor, venha ao meu escritório imediatamente Fale com Dumbledore sobre suas visões Encontre Dumbledore Ah, Fintzeloy Obrigado por ter vindo Recebi a carta que você deixou com o Aberfort Como você sabia que eu... Perdoe-me Mas o professor Snape e eu temos algo muito importante a discutir Vou responder todas as suas perguntas Assim que terminarmos nossa conversa Mas... Confie em mim, Fintzeloy Nós sabemos Ouvir Dumbledore Uma estrela pra passar Oito horas de duração E prestamos aqui então de ouvir Dumbledore Bora então continuando Perdão por fazê-lo esperar, Fintzeloy Mas precisamos pensar bem em nossos próximos passos Não entendo O que está havendo aqui? Você é um Legilimens, Fintzeloy Assim como eu E o professor Snape E o seu irmão Um Legilimens? Você tem a habilidade de ver o que se passa na mente de outro bruxo ou bruxa Alguns nascem com essa habilidade Outros tem que treinar a exaustão Você tem um talento muito raro, Fintzeloy Muito poderoso Instável Fácil de manipular Você está dizendo que posso ler as mentes das pessoas? Não O professor Snape vai te ensinar a aprimorar a habilidade E ocultar seus pensamentos daqueles capazes de fazer o mesmo Não será fácil, Fintzeloy Mas quando terminar Será capaz de saber o que se passa na mente dos outros Talvez até mesmo acessar lugares escondidos E terminamos aqui então o capítulo 17 Laços desfeitos Bora então agora dar início ao capítulo 18 Legilimensia e Oclumensia Como seu irmão, você é um Legilimens Terá que treinar sua habilidade e se defender daqueles que querem ler sua mente Mais capítulos em breve Encontre-me na sala de poções Sugiro que prepare sua mente E beleza, então é isso Concluímos aqui então o capítulo 17 E eu irei encerrar o vídeo por aqui já Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo Cliquem em gostei Desse sorrisos Compartilhem em suas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal C3Tals Deixe um comentário abaixo também se inscreva no canal também Também se inscreva no sininho Para receber notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal Então, pessoas, até a próxima Falou-se E aí